Agora é domingo à tarde, gente, e eu vou sair para caminhar E primeiro eu vou andar de bicicleta, eu gosto de hoje domingo que eu saí para pedalar um pouco, gente Simbora comigo, não está sol não, está só nublado o tempo, gente Duas horas e dez minutos do domingo, gente, estou aqui no começo aqui da cidade Dia de domingo eu gosto de fazer isso, de pegar a bicicleta, sair por aí pedalando e depois não logo caminhar Essa é a minha rotina de domingo, eu gosto, gente Aqui é a BR, né? Dá para vocês verem claro, né? Ali é o letreiro, está vendo? Aqui é o começo da cidade, né, gente? Olha o caminhão lá BR364 é essa, gente Agora eu vou deixar minha bicicleta lá no meu serviço E vou caminhar um pouco Cheguei aqui no lago, gente, estava gravando aqui um vídeo para responder o Emerson Que ele me fez uma pergunta e agora eu vou caminhar Aqui é o lugar de açaí, ponte do açaí, ó Dia de domingo não tem sol até esse momento, gente Está bem nublado aqui o tempo Tem algumas pessoas ali para baixo E agora eu vou caminhar Vou dar umas seis, sete voltas aqui Aí depois eu vou embora para casa, gente E esse fone de ouvido aqui é ótimo, ó Está durando até hoje Agora é quatro horas e sete minutos do domingo, gente Já caminhei E agora eu estou indo embora para casa Essa aqui é a Avenida Rio de Janeiro, né? Aí é o INSS Ali é a promoção humana E ali é a rotatória Qualquer veículo que esteja numa rotatória, viu, gente? A preferência é do veículo que está na rotatória Fazendo a rotatória Você só tem preferência depois que o veículo passa Ok Já aprendi isso lá na autoescola, né? Passei lá no mercado, gente Comprei aqui, ó Essas ameixas aqui Achei caro, gente Peguei quatro Paguei assim porque eu tenho vergonha Mas se não, ó Achei caro, olha Passa aí uma água nelas aqui Estão lindas! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Acho que é Acho que é Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Quando eu tava andando de bicicleta hoje, né Eu percebi uma placa que eu nunca tinha percebido É uma placa que já caiu até em simulados meus Que é uma setinha assim, uma setinha assim E um espacinho assim no meio, sabe Nem eu sei o nome direitinho daquela placa Mas eu falei assim, nossa que absurdo essa placa Pra que essa placa, né Pensei assim, não, nunca vou ver essa placa não, né E aí eu andando de bicicleta hoje Gente, tem uma placa daquela No lugar onde eu passo assim sempre E eu nunca tinha percebido isso Depois que você faz a autoescola Você começa a perceber as placas tudo Gente do céu E eu falei assim, nossa, olha uma placa daquela Que caiu até no meu simulado aqui E eu achei um absurdo a placa Achei que eu nunca ia ver a placa, gente do céu A gente não percebe as coisas mesmo, né E tem uma placa assim de pare lá no lago Assim, na rua de cima do lago, gente De parada obrigatória E eu nunca tinha percebido aquela placa Gente, você começa a perceber as placas tudo É impressionante Agora eu vou até olhar aqui o nome daquela placa Cadê? Deixa eu ver Duas setinhas e um trenzinho no meio Cadê? Deixa eu ver Neste bom dia Essa plaquinha eu não sei o nome dela Tá por aqui Ah, essa daqui É início de pista dupla? Acho que é Início de pista dupla Gente, é isso que significa lá Início do canteiro central Com pista dupla Ah, bem que ela é uma pista dupla mesmo Dos dois lados Início de pista dupla Ah, bafo Início de pista dupla Tá bom então Agora é domingo à noite, gente Não choveu Tem até uma estrela lá Se tem estrela no céu É porque acho que não vai chover mais mesmo Mas enfim Ixi E aí fiz aqui ó Um arroz pra eu jantar E essa linguiça, gente Essa linguiça aqui eu comprei Que tava na promoção E ela é apimentada Fritei ela bem O máximo que eu pude E essa aqui é minha janta Janta de domingo Que agora é domingo, gente Domingo de noite Tô assistindo um fantástico aqui Vou jantar agora E É isso, gente Bon appétit Tê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri